Produtor, tu produz isso pra gente? Tá, beleza, olha só. 400 pessoas aqui com a gente, 200 likes. Vamos lá, gurizada, vamos dar ali no like. Vamos fortalecer aqui a nossa live. 2 horas mais 20 minutos. O Grêmio acerta a renovação no contrato do zagueiro Rodrigues. Até 2024, o zagueiro de 23 anos receberá valorização salarial e terá multa ampliada em novo vínculo. O Grêmio encaminhou nesta terça-feira a renovação contratual do zagueiro Rodrigues. Até 2024, né? O zagueiro de 23 anos receberá esse aumento e ampliação de vínculo. As conversas para a renovação iniciaram no dia 6 de setembro a partir de um chamado do clube ao staff do atleta. Importante, importante. O clube que buscou Rodrigues para a renovação. Os representantes de Rodrigues aguardavam uma valorização geral a qual deve ocorrer com a valorização salarial e mais dois anos de contrato. O contrato atual do Rodrigues com o Grêmio vai até dezembro de 2022. Portanto, aí, dois anos de ampliação. O tricolor detém 70% dos direitos econômicos, enquanto os outros 30% são do ABC. A divisão percentual deve permanecer a mesma por hora. Gostou, Edondriotti? Cara, então, a gente já viu dois Rodrigues jogarem. Um Rodrigues que começou muito bem. Ele começa muito bem. E o Rodrigo. É, e o Rodrigo, o da nossa pesquisa. O Rodrigo é bravo. E daí, cara, depois o Rodrigues desaba de produção, né? Ele cai demais, demais. E isso lá do, acho que, do final, do meio para o final da temporada, né? Do ano passado até agora, né? Até há pouco tempo, o Rodrigues, né? Pô, veio o time lá da Bélgica, sei lá, é ou da onde. Nossa, tava levando ele no aeroporto. É, grande verdade. Dinamarca. 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 E, cara, quem é o Rodrigues, sabe? Fica a grande questão. Se o Rodrigues fosse zagueiro sério, do jeito que tá, com suas deficiências, ok. Mas é um zagueiro pra estar no grupo, jogando seriamente, é um zagueiro de grupo. E eu não acho que o Rodrigues hoje seja soluções dos problemas. Tipo, ó, vendemos o Juan, tá? Ah, não, não precisa trazer ninguém porque tem o Rodrigues aí. Eu acho que isso é perigoso. Eu acho que o Rodrigues renovar, ele não pode impedir que o Grêmio procure, sim, um zagueiro pronto. Um zagueiro que esteja no rodízio com o Geromel e o Kahneman pro ano que vem. Né, que a gente já viu que é necessário. E eu acho que esse zagueiro pro rodízio não é o Rodrigues. Eu acho que o zagueiro, que o Rodrigues pra grupo, ok, pra ser, formar uma dupla de zaga reserva, beleza. Assim, jogando seriamente, do jeito que ele tá, sabe, sem firulinha, sem nada, eu acho que serve. Mas essa questão de renovar ou não, eu acho que o Grêmio, o Grêmio é certo. O Grêmio é certo. Perfeito. Professor, eu falei isso ontem e fecho com a opinião do Duro pra hoje também. Obviamente não ia mudar, né? O Rodrigues é, sim, pra mim também, como o Dudu falou, é um zagueiro de grupo. Mas que, né, não vai ser a solução dos problemas. É interessante ter ele por aqui. Exatamente, cara. E eu tô assustado com o quanto eu tenho concordado com o Eduardo Andriotti. Alô, produção. Porque eu fecho 100% do que ele acabou de dizer, cara. Porque é muito importante que haja a valorização pro Rodrigues, mas a gente não sabe quem é esse Rodrigues. A gente não sabe qual é o Rodrigues que a gente vai poder contar. Porque o Rodrigues, ele é um cara que surge bem, com algumas valências importantes, a questão de ter uma passada larga, de querer aparecer na frente e tudo mais. Mas que depois, quando foi necessário contar com ele, principalmente no segundo semestre do ano passado, ele não foi bem. Alguns ainda gostam dele, mas eu nunca tive nenhum tipo de segurança no futebol do Rodrigues. E hoje em dia ainda não tenho essa segurança. Valorizo quando ele vai bem. Ele foi muito bem contra o Flamengo, mas ainda assim, eu ainda não sei quem é o Rodrigues. Eu ainda não sei qual é o Rodrigues que a gente tá renovando. Se é o Rodrigues que é um cara mais sério, que vai conseguir desempenhar como desempenhou contra o Flamengo, ou se é o Rodrigues que tava desempenhando na metade do ano passado pra cá. Então, é necessário ter essa renovação, até porque nós temos no elenco agora o Paulo Miranda, nós temos o Rua que vai sair no final do ano com certeza, e o Jérômei Kahneman que não conseguem jogar. É, e daí o Emanuel e o Heitor, né, que são os dois zagueiros promessores. Em tese, o Rodrigues é a nossa única certeza da próxima temporada. É a nossa única certeza. E alguns ainda vão dizer, ah, Jérômei Kahneman, cara, o Jérômei Kahneman não conseguiram jogar nessa. E já faz umas duas que eles não conseguem jogar. Eu sei que eles são... O cara, Jérômei Kahneman, são maravilhosos, mas não é com eles que eles vão montando pro ano que vem. É, ano que vem a gente tem o acréscimo da pré-temporada, né, que eu acho que nessa parte pode ajudar, deve ajudar. Eu não sei se vai resolver o problema. E faz toda a diferença. Mas vai dar uma boa diferença. Se vai resolver o problema físico dos dois, eu não sei, mas a gente tem que... Ainda estamos numa temporada típica, né. Exatamente. Então, o Rodrigues é a nossa única certeza pra ano que vem. Então, sim, era necessário renovar e dar uma valorização pra ele. Mas a discussão não é se deveriam não renovar. Eu acho que sim. A questão é o quanto ele é suficiente. E aí essa discussão vale muito mais. Na minha opinião, não. Ele não é suficiente. Ele não tem... Pra mim, ele não é nem o nosso titular pra ano que vem. Eu iria atrás de dois zagueiros titulares pro ano que vem. Que daí nós teríamos dois zagueiros, mais Genomel, mais Kahneman, mais Rodrigues. Perfeito. Eu acho que assim, dentro disso aí, né. A gente viu... A gente passou muito pra esse problema esse ano, professor e César. Que era o quê? O Grêmio tinha as suas limitações de grupo, mas o Grêmio olhava pra base e achava que só tinha craque. É. O Grêmio precisa de um meia. Pô, peraí. Tem o Jean-Pierre. Resolveu? O Grêmio precisa de um atacante lá. Pra que a gente tem o Léo Show? A gente tem o Guilherme Azevedo. A gente tem o Jonathan Robson. Precisa. Saiu o Pepe, não dá nada. Deu no que deu. E assim, muitas posições que a gente foi pra lateral esquerda. Não precisa. Tá vindo o Guilherme Guedes aí. Sabe? Agora o Cuiabano. É. O meio campo. O meio campo é a mesma coisa. Pra trazer um volante. Pra trazer um... Gente, a gente trouxe o Vilaçante mês passado. Que até então não precisava. Porque a gente tinha o Matheus Henrique. A gente tinha o Bob. A gente tinha o Fernando Henrique. A gente tinha isso. Tinha aquilo. Sabe? E muito dessa qualidade. Que realmente tem uma qualidade na base. É que eu não tô queimando a base longe de mim. Mas você não pode achar que a base vai resolver todos os teus problemas. Que todos os caras que se destacaram no Sub-20. No aspirantes. Vão chegar no profissional. Vão jogar bola. Não é. É outro futebol. O cara pegar e detonar no aspirante. É ótimo. Tem o seu valor. É uma credencial. Mas não é garantia alguma que no profissional ele vai vingar. Então eu acho que a gente tem que olhar sim com carinho pra base. Mas não achar que a base... A base não pode nos impedir de ir atrás de outros jogadores necessários. Até porque a gente tá mal acostumado de ter muitos jogadores dos últimos anos que realmente surgiram muito bem. Só que era uma fase. Não é uma regra. Não é uma regra que todo ano tu vai ter 3, 4, 5 jogadores. Às vezes, de uma baita de uma leva, tu vai tirar um jogador que vai muito bem. Isso. E tá ótimo. E vai tirar um jogador. Só que a gente acha que todo ano tem que sair 4, 5. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho